Um piloto norueguês de 55 anos caiu de parapente em um brejo em Jerucaldas depois de decolar do pico da Ibituruna, aqui em Governador Vladares. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. De acordo com os militares, o socorro foi acionado por outro piloto norueguês que foi comunicado da queda pelo amigo via rádio. Antes dos bombeiros chegaram, o piloto havia conseguido rastejar por alguns metros e ficar perto da BR-116. Na queda, o piloto torceu um dos pés, ele foi levado para o Hospital Municipal de Governador Vladares e passa bem a informação. A turma do voo livre já está acostumada também com esse tipo de queda. Já está acostumado.